Me referindo ao Dia Nacional de Segurança nas Escolas. Pode ver que estou tratando aqui da juventude. Eu que trato tanto, tanto e tenho orgulho de dizer que fui o autor do Estatuto do Idoso. Sr. Presidente, Senador Jorginho, é empenhoso começar a pensar em segurança desde cedo. O desafio de uma vida mais pacífica, de uma convivência mais solidária, harmoniosa, respeitosa, humanitária, começa hoje, sem preconceito, de jeito nenhum, começa lá na escola. Por isso, aprovamos nesse Congresso, em 2012, uma lei que estabelece o 10 de outubro como o Dia Nacional de Segurança nas Escolas. Nas Escolas, infelizmente, morre gente assassinada, professores são agredidos e isso não pode continuar. Não é uma data qualquer. É o momento de refletir sobre um tema que tem consequências, sobre o aprendizado, a formação, a disciplina de nossas crianças e da nossa sociedade. Eu sou do tempo do Senai, que é tempo integral. O Senai, naquela época, com 12, 13 anos, tempo integral, de manhã e de tarde. Aquela disciplina no esporte, no lazer também e no trabalho, contribuiu muito para a minha vida. As circunstâncias, hoje no Brasil, são preocupantes. A violência, infelizmente, está cada vez mais presente, aonde? No espaço escolar. Quem não viu já vídeos de alunos se degradando dentro da sala de aula, arma dentro da sala de aula, agressão em professores dentro da sala de aula? E quem não lembra assassinato de jovens, como foi recentemente em São Paulo? No lugar sagrado do aprendizado, do saber, da cultura, da formação, do caráter, temos visto atos constantes de agressão, de hostilidade. A ante-se tese do que deve ser a escola que prega o exercício da tolerância, do amor e do diálogo. Em março deste ano, lembrava eu já antes, o episódio acontecido em Suzano, no estado de São Paulo, deixou 10 mortos e 11 feridos dentro do colégio. E nos faz recordar da tragédia em Realengo, na cidade do Rio de Janeiro, onde a demonstração que vimos lá foi uma agressão covarde e vergonhosa de assassinato de jovens adolescentes. O meu estado, no Rio Grande do Sul, a polícia registrou 20 denúncias de ameaças dias após o episódio de Suzano. Infelizmente, os casos mais espetaculares ganham mais atenção da mídia e da sociedade. Esses episódios, na verdade, são crimes terríveis, crimes hediondos, devastadores para as famílias e para todos nós. Achávamos que isso era algo distante. Ia-se falar muito o que acontecia nos Estados Unidos e outros países, mas agora estamos vendo aqui, aqui no nosso país. Precisamos discutir e compreender as causas dessa tragédia. E como disse recentemente um grande pensador, não é armando o professor, não é liberando armas para jovens com 14 anos que não vamos conter essa violência. Veja o caso do Japão, onde as armas são proibidas de ponta a ponta. Eu estive no Japão e tive numa missão com empresários e eu fui em nome do Congresso, onde nem a polícia eu via na rua armada. A insegurança nas escolas não se resume aos fatos de grande repercussão. A violência do dia a dia preocupa a todos e cada vez mais. Cerca de sete em cada dez estudantes no Brasil dizem ter presenciado, mediante pesquisa, situações de violência no espaço escolar. Entre os professores, diretores, funcionários, praticamente todos já viveram alguma forma de violência no exercício dessa nobre profissão. Um em cada dez professores, que agora, pela reforma da Previdência, perderão até a aposentadoria especial, que é um serviço considerado penoso e por isso eles tinham aposentadoria aos 25 anos de atividade, sem vinculado à idade de 55, 60 anos. Agora, como vai se aposentar? Começou da aula com 20, mais 25, 45. Como é que ele chega aos 60 anos? Faltarão 15 anos. Repito, um em cada dez professores sofre intimidação ou agressão verbal dos alunos, pelo menos uma vez por semana. Eu trato desse tema há muito tempo. Aprovei aqui no Senado um projeto chamado Paz das Escolas. Está engavetado na Câmara já faz quase dez anos. Esses dados alarmantes. Conso de pesquisa feita pela Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. As violências ocorrem de múltiplas formas e absolutamente todos na escola são vítimas de um sistema perverso que promove a violência. Trata-se da inaceitável banalização de uma situação absolutamente intolerável que tem que ser condenada por todo o povo brasileiro. É obrigação do poder público combater todas as formas de violência, toda a forma de preconceito, das agressões, das escolas e lembro aqui do bullying. E como se enfrenta um problema dessa dimensão, é reconhecido por especialistas que, ao menos, parte dessas dificuldades pode ser encaminhada e resolvida por meio de reforços aos investimentos aonde? Na área da educação. Investir na educação e não retirar investimentos do orçamento na área da educação. Tais investimentos deveriam ser realizados após rigorosa análise de prioridades, estabelecendo diagnóstico e formulação de metas e objetivos, de forma planejada e de acordo com os critérios que orientem a administração e a boa gestão pública. Ao contrário, o que vemos? Temos privilegiado a atuação de forma reativa, sem a necessária reflexão e determinação para tomar as melhores decisões. A cada tragédia, mobiliza-se pessoas e recursos para apresentar soluções imediatas, parciais e propostas, muitas vezes, atabalhoadas no calor das emoções e sob o sofrimento causado por perdas humanas para os familiares. Muitas vezes, apenas até a próxima crise, surgir ou outro assunto dominar a pauta da grande imprensa. Senhores e senhoras, e continuaremos assim a sofrer, a tangenciar o problema? Algumas questões são polêmicas, como a do desarmamento, que nós aqui, senador Gilão, senador Jorginho, fizemos o bom combate contra todo tipo de armamento na sala geral. Senador Gilão, podemos ter discordância de alguns pontos, é natural na democracia, mas eu, aqui de público, reconheço. Vossa Excelência foi, talvez, o senador número um, no combate aqui contra o desarmamento. Vossa Excelência foi aqui contra o armamento. Contra o armamento, Vossa Excelência foi aqui, o cidadão número um. Acho que a senhora, Vossa Excelência visitou os 81 senadores. A mim conversou muito. E claro que eu já tinha uma visão favorável como um humanista que sou. Vossa Excelência contou, inclusive, aqui no plenário, um dia eu estava na tribuna, a história da sua filha num evento de assassinato de jovens nos Estados Unidos, exatamente na sala de aula. As escolas não estão imunes. A oferta desbragada de armas no mercado negro, e infelizmente agora, de forma oficial, espero que não aconteça. As pressões por mudanças nas restrições para o uso de armas na legislação tornam o problema ainda cada vez mais sério. Nós temos que, cada vez mais, proibir, proibir essa forma, eu diria, truculenta, essa forma desorganizada, essa forma violenta de as pessoas andarem armadas. Para mim, quem tem que dar armado é quem trabalha na segurança pública e ponto. Porque eles estão aí exatamente para isso. Falar de segurança nas escolas é também falar de direitos humanos nas escolas. Como presidente da CDH, tenho defendido a ampliação da discussão desse tema, direitos humanos nas escolas. A formação de nossos profissionais deve ser adequada à realidade e ao contexto em que vivem. Muitas escolas estão no centro de áreas confragradas, onde a violência cada vez mais atinge a todos. Não é algo simples, eu sei. Questões como o bullying, a violência no chão da escola, problemas psicológicos crescentes. Quanto mais a miséria aumenta, mais aumenta a violência. Crianças fazem parte do dia a dia do ambiente escolar. Lá, nós temos que ter uma política cada vez mais clara de combate à violência. E isso você só consegue com mais investimento na educação e em políticas humanitárias. Repito, oito em cada dez alunos com problemas ou transtornos não recebem tratamento adequado do poder público. Alguns estados têm buscado medidas para lidar com essa questão. Há destes o uso de aplicativos para controlar a presença do aluno na escola, até a instalação de câmeras de vigilância por 24 horas, inclusive dentro dos chamados combis e instrumentos de transporte dos alunos de forma coletiva, ônibus coletivos. Há também um esforço no acompanhamento psicológico e pedagógico, medida de fato, no meu entendimento, muito importante. Estou indo para a conclusão, senhor presidente. Em paralelo, códigos mais rígidos de conduta e critério de segurança têm sido objeto de experiência em várias localidades. Algumas iniciativas que colocam alunos como protagonista na mediação de conflitos também têm obtido bons resultados. Eu me lembro que eu fui sempre presidente de sala de aula. Desde ali, no meu tempo era o primário, depois veio o secundário, depois veio o ginasial. Sempre fui presidente de sala de aula. Depois fui presidente de grêmio e mais na frente, claro, presidente também de uma entidade de caráter estadual na área da educação. E me lembro da importância daquele tempo pela disciplina que eu recebi exatamente no Sistema S. foi fundamental para mim, a escola de tempo integral. Eu ficava da manhã à noite no Sistema S, de manhã sala de aula e à tarde nas oficinas. Mas colaborou muito para que eu ajudasse a diminuir os conflitos entre colegas de sala de aula, inclusive no sentido de que ninguém agredisse ninguém. Ninguém agredisse ninguém, seja com palavras ou agressão física. Fim, senhor presidente, a última parte. Algumas iniciativas desses alunos que lembrei aqui foram muito positivas. O maior envolvimento da comunidade no dia a dia da escola reforça a responsabilidade de todos, inclusive dos familiares. A responsabilidade dela própria em criar regra de convivência que vão na linha da disciplina e do respeito ao próximo. Eu termino dizendo, aprendi na vida que o certo é fazer o bem sem olhar a quem.